Sejam muito bem-vindos ao canal da Wondershare Filmora. Meu nome é Lucas Figueiredo e eu sou videomaker. Hoje eu quero ensinar para vocês a como fazer um vídeo no estilo do filme Sincere, que é quando você isola uma cor e também aumenta bastante o contraste do seu vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações e nos seguir também lá no Instagram. Vamos para o tutorial? Então para fazer isso eu peguei aqui algumas imagens. Vou pegar essa aqui ó, mulher vestida de galo. Ótimo. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai clicar nesse botão aqui e vamos colocar correção de cor. Vamos em ajustar. Viemos aqui em HSL. Como você pode ver tem várias cores aqui. A gente vai pegar aqui a cor vermelha, que é o vestido dela e vamos aumentar ao máximo a saturação. Ele vai ficar bem destacado. Agora a gente vai vir aqui no laranja e vai abaixar a saturação. Não abaixa muito porque o cabelo dela também é laranja. Aqui tá bom. O resto você vai abaixar tudo no saturação no zero. Faz isso com todas as cores. Ótimo. Agora aperta OK. Olha, já está dando um foco na cor vermelha. Para melhorar ainda mais o que a gente vai fazer? Vai dar dois cliques. Vemos aqui no cor. Tom. O que a gente vai fazer? A gente vai abaixar toda a saturação. Zero. Olha, já tá quase que preto e branco aqui no fundo. E para dar ainda mais destaque aqui a modelo, a gente vai aumentar o contraste. Pode colocar aqui uns 80, 90 ou até mais se quiser. Aqui eu acho que uns 90 ficou bacana. E olha que interessante. Já ficou bem destacado a cor vermelha. É só apertar OK. E pronto. Você pode fazer isso também com objetos. Por exemplo, posso pegar aqui um banco vermelho. E fazer a mesma coisa. Você clica aqui, correção de cor. Vem ajustar. HSL. Pega o vermelho e põe ao máximo. E as outras, você zera. OK. Estou dois cliques. Vem aqui em saturação. Abaixa tudo. E aumenta o contraste. Olha que legal. Ele fica super interessante. Você pode ir testando, aumentando o brilho, diminuindo. Fazendo vários testes da forma que achar melhor. Caso você ache que não pegou algumas cores igual está aqui. É só você ajustar nas etapas anteriores. Abaixando ou diminuindo aquelas cores. A gente pode fazer de uma maneira mais sutil também. Eu coloquei aqui um outro vídeo. Vou vir aqui, correção de cor. Ajustar. Ajustar. HSL. E aqui está. Vou pegar a saturação. Vou aumentar aqui o máximo. E o resto faz a mesma coisa. Abaixa. Agora eu dou dois cliques. Venho aqui em tom. Então. Em saturação. Eu posso abaixar menos. Caso eu queira. Em vez de eu ir. Até o final no zero. Eu posso deixar menos. E o contraste é a mesma coisa. Você escolhe. Eu posso deixar um contraste. Bem forte. Ou. Eu deixo ele um pouco menos. Aí fica um pouco mais sutil. O vermelho vai destacar. Mas fica de uma forma mais natural. Então você pode ir usando a sua acreditividade. E utilizando vários vídeos. E assim fica muito interessante. Normalmente funciona mais com a cor vermelha. Mas também funciona com outras cores. Então é só você ir testando. Então vamos ver como ficou. E aí. Gostou? Qual outro tipo de efeito você quer aprender? Comenta aqui. E lembre-se de se inscrever no canal. E ativar o sino de notificações. Até a próxima. E aí.